Fernanda, como é que você, especialista no assunto, determina se um KPI é relevante para uma empresa que trabalha com importação? Porque você falou, deu vários exemplos e isso pode mudar de empresa para empresa do que ela quer medir. Como é que você determina se um determinado KPI é ou não relevante para uma empresa? Bom, olha, são várias formas, mas principalmente custo. Você tem que saber quanto de custo está impactando na tua compra, quanto que é o custo de importação dentro da tua compra e isso você consegue ver a partir de micro gerenciamento. Então, você consegue atuar ali na questão de custos, negociar, porque quando você começa a ver dados, você começa a atuar em cima daquilo. Então, a mesma coisa o analista quando vê, poxa, minha carga está demorando aqui 30 dias para liberar no porto, o que está acontecendo? O próprio analista se incomoda e começa a correr atrás e sai fora da caixa, porque o COMEX é muito operacional. Então, você fica lá todo dia, vou liberar carga, emitir a nota, conferir a invoice e vida que segue. Outro ponto, variação cambial, extremamente importante para a empresa. Então, você tem lá a sua importação, você tem o custo que você registrou a DI, né? Então, você registrou uma DI com 5,20, por exemplo, o dólar, né? Aí você tinha um prazo de pagamento do fornecedor de 30 dias. Quando você pagou para o fornecedor, você pagou 5,60. Ou seja, gerou uma variação cambial negativa. Por quê? Porque o 5,20 é o que calculou o custo da tua mercadoria. Mas você pagou 5,60. Então, é uma variação negativa. Ou você vai ter que aplicar em outro produto para não perder, ou ele conta como um prejuízo para a empresa. Então, tem que ter esse QPI também. Geralmente, esse é o conjunto com o financeiro, né? Geralmente, até a área financeira, quem calcula isso, mais a informação, ela vem do próprio Comex. Então, definir o QPI é onde mais dói dentro de cada empresa, né? Então, ah, eu estou tendo problema com demurrage. Tem que ter um QPI de lead time ali, que calcula desde o momento de chegada no porto até a liberação, até o registro da DI, até a retirada do porto e até a descarga no CD e entrega na devolução do container. Então, ali dentro da demurrage, né? O que soma esse custo da demurrage, ele tem várias etapas que você consegue acompanhar através de um QPI. E não é complicado, tá, gente? Porque o que acontece? Você tem uma planilha, um sistema que você vai ter que alimentar. Você vai ter que informar quando chegou no porto. Você vai ter que informar quando você registrou. Você vai ter que informar quando emitiu a nota. Você vai ter que informar dentro do sistema ou dentro da planilha quando tirou do porto e quando devolveu o container. Porque isso é básico numa operação. Se alguma empresa não faz isso, então tem que voltar atrás antes de aplicar o QPI, né? E aí você cria uma fórmula, uma data menos a outra e vai tendo ali as datas, coloca uma regra lá. Se for um Excel, né? Bota uma regra de ficar vermelhinha quando for maior que o free time do container. Mas ou se tem sistema também, geralmente os softwares de comércio exterior, eles dão essa sinalização, né? Ou seja, é um Excel mesmo. Mas é basicamente isso, tá? Vai direto no custo, na dor do importador mesmo. Pois é, você falou um negócio interessante. Eu tenho QPIs. Um deles aí, por exemplo, é a Demoge. Meu controle de Demoge. Mas eu tenho vários eventos dentro dessa minha análise. Free time, chegada e às vezes a tracação, chegada e a tracação pode variar um dia e você tem que ver o que foi combinado. Se é a data da tracação, se é a data da chegada. Às vezes ele chega e não a traca e já contou que chegou. Você tem data do registro da DI, data do desembaraço, data da emissão da nota, data da programação, melhor dizendo, que é uma coisa que você não combina. Data da retirada do porto, data da entrega com a desova que pode acontecer no mesmo dia. Mas vamos imaginar que é o mesmo dia, desova, data da entrega no terminal, no DEPO. Dez ações para fazer um indicador de performance. Exatamente. Então, você confirmou para mim agora que eu não posso confundir eventos com indicador-chave de performance. Também. Não é isso? Não é isso? Isso. Exatamente. Porque tem essa conclusão. Meu KPI é os meus eventos, então eu tenho 26 eventos. A gente aqui tem um documento que a gente chama de Rota, né? Era Rota 44, agora é Rota 48, porque são 48 etapas que a gente controla de ações e eventos. Isso não considerando que a gente compra. A carga já chega comprada, então é a partir desse processo de compra. A gente chama de Rota 48. Se eu fosse olhar esses eventos que não são KPI's, como KPI's, eu teria 48 KPI's. Gente, não dá para controlar 48 indicadores. Eu não vou ter nada. Eu vou ter uma sopa de letrinha, né? Estou falando bobeira ou isso faz sentido? Não, faz sentido. A não ser que seja um caso muito pontual. Por exemplo, eu tenho um modelo que o que está verde para mim, o que está ok para mim, eu não atuo. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma carga da China, o comprador vai fazer a compra, né? Ele estima que, olha, essa carga vai ter um lead time, né? Que é a operação de ponta a ponta, desde o momento do embarque até chegar no CD de 90 dias. Então, a tua equipe comercial ou a tua indústria, né? A parte de produção vai trabalhar com esse número, com esse prazo. Então, o que acontece? A carga chegou em 120 dias. Então, prejudicou a produção, prejudicou a venda, prejudicou tudo. Você vai atuar nisso. Então, a questão do KPI, você vai fazer um KPI. Você vai ver qual que é o lead time. Só que detalhando, você vai ver dentro da operação, de maneira automática, o que falhou. Então, você vai criar um SLA ali interno. Você vai ter ali a data de chegada, a data de embarque. Vai ter a data de chegada. Vai criar um SLA de que um menos o outro. A data de embarque, a data de chegada menos a data de embarque. Vai lá dar 30 dias. Ali é o transit time. Está dentro do que você cotou? Está dentro do que você fechou com a gente carga? Beleza, ficou verde ali? Está ok. Agora, a data de chegada no porto versus o registro da DI. Essa mercadoria aqui é uma mercadoria que chega basicamente já liberada no porto e registra a DI e vida que segue. Ok. Coloca lá um SLA que é 5 dias. Deu 5 dias? Está verdinho? Beleza, segue a vida. Agora, lá no final, você vai ter o cálculo do lead time. O que seria esse cálculo? Você vai colocar a data de embarque. Você vai colocar a data de... Você escolhe, tá? Ou a data de registro da DI, ou a data da descarga já no teu CD, na tua empresa, menos a data de embarque. Ele vai te dar um número. Ah, 60, 90, né? Ele vai fazer esse cálculo. Ah, eu tinha estimado que essa carga era para chegar em... O lead time era para ser 90 dias. Mas veio em 120, então aí vai ficar vermelho. E aí que você vai ver o que aconteceu lá atrás. Qual foi o problema? Ou demorou muito para registrar no porto, ou demorou muito para emitir a nota e tirar do porto. Ou vai ver qual que é o detalhamento. Mas o QPI é você trabalhar um só, que é o lead time. Porque senão, realmente, você vai ter lá 50 QPIs para trabalhar e não dá. Você tem que ir mais na gestão do negócio. Porque senão você não vai mais acompanhar. Você vai abrir mão, vai dizer, não, é muita coisa e no dia a dia do Coméca a gente sabe que é assim que funciona, né? Então, não vai no detalhamento. Então, você vai criar um QPI a partir de vários eventos ali que vão acontecer, né? Vai no QPI principal lá da informação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.